Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e hoje nós continuaremos falando de um assunto bastante interessante, que são ângulos no polígono. Mas agora nós falaremos sobre ângulos externos. Preparados? Mas antes, vamos lembrar o que é um polígono. Polígono é uma região plana fechada, delimitada por segmentos de retas. Assim parece difícil, mas vamos ver algumas figuras que representam polígonos. Temos um triângulo, que é o polígono, de três lados. Observem que esse nome é dado porque ele possui três lados e três ângulos internos. Temos também o quadrilátero, que é o polígono, de quatro lados. Possui quatro ângulos internos. Vamos ver outro. Temos um pentágono. Pentágono é o polígono de cinco lados. Ele possui cinco lados e cinco ângulos também. E vocês acham que o polígono de seis lados é chamado de quê? Já viram o time de futebol que ganha seis títulos? Ele é chamado de hexacampeão. A mesma coisa para o polígono de seis lados. Só que no lugar de campeão, vocês vão colocar outra palavra. É hexágono. É o polígono que tem seis lados e seis ângulos. Observaram como fica fácil? Utilizando as formas geométricas de maneira visual, nós conseguimos compreender melhor as definições. Mas vamos agora ao conceito de soma de ângulos externos de um polígono. Observem a imagem. Vamos começar por um triângulo. Observem esse triângulo. Vamos chamá-lo de ABC. Vamos traçar primeiro os ângulos internos. Temos três ângulos internos. Chamaremos de I1, I2 e I3 para ficar mais fácil. Agora vamos entender como traçar um ângulo externo. Observem. Prolongando o lado AB, B, nós podemos formar um ângulo externo. Esse ângulo é formado entre esse prolongamento e o lado adjacente ao ângulo interno. Então aqui nós temos E1, que é o primeiro ângulo externo. Utilizando o mesmo raciocínio, nós conseguimos formar os outros ângulos externos. Observem. Prolongando o lado BC, nós formamos o segundo ângulo externo. Chamaremos de E2. E fazendo o prolongamento do lado AC, nós formamos o terceiro ângulo externo. Chamaremos de E3. Mas observem bem. O ângulo externo e o ângulo interno formam 180 graus. Ou seja, eles são suplementares. Isso quer dizer que a soma desses ângulos é igual a 180 graus. Então vamos aplicar isso a todos os ângulos internos e ângulos externos formados nesse triângulo. Observem. Temos o ângulo E1 mais o ângulo I1, que é igual a 180 graus. O ângulo E2 mais o I2, que é igual a 180 graus também. E o ângulo E3 mais o ângulo I3, que é igual a 180 graus. Isso pelo fato deles serem suplementares. Agora observem. Quando somamos os ângulos E1, E2 e E3, nós obtemos a soma dos ângulos externos de um polígono. Nós chamaremos de SE. Vamos fazer a soma dos ângulos I1, I2 e I3, que são os ângulos internos do triângulo. Nós já sabemos o valor dessa soma. Vimos na aula de soma de ângulos internos, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Agora nós podemos somar os ângulos de 180 graus. Fazendo 180 mais 180 mais 180, encontramos 540 graus. Então nós temos uma equação onde a incógnita é a soma dos ângulos externos. Vamos resolvê-la. Nós precisamos passar os 180 graus para o outro lado com a operação inversa. Está somando, vai para o outro lado subtraindo. Fazendo isso, temos que a soma dos ângulos externos, SE, é igual a 540 menos 180. E fazendo 540 menos 180, encontramos a soma dos ângulos externos do triângulo, que é igual a 360 graus. Entenderam a demonstração para um triângulo? Vamos ver agora para um quadrilátero. Observe a imagem. Aqui temos o quadrilátero ABCD. Primeiro, nós traçamos os ângulos internos. Então temos os ângulos I1, I2, I3 e I4. E já sabemos traçar os ângulos externos também. Então temos E1, que é o primeiro ângulo externo, E2, que é o segundo ângulo externo, E3, que é o terceiro ângulo externo, e mais um, porque nós temos um quadrilátero. Temos E4. Agora, vamos utilizar o mesmo raciocínio que utilizamos para o triângulo. Bom, já sabemos que o ângulo externo mais o ângulo interno é igual a 180 graus. E com isso, nós conseguimos deduzir a soma dos ângulos externos de um quadrilátero também. Observem, somando cada ângulo externo com o ângulo interno correspondente, nós obtemos 180 graus. Então, vamos utilizar esse raciocínio para determinar a soma dos ângulos externos. Primeiro, vamos somar os ângulos externos, E1, E2, E3, E4. Chamaremos essa soma novamente de SE. Agora, nós precisamos somar os ângulos internos do quadrilátero. Observem que nós vamos somar os ângulos I1, I2, I3 e I4. Lembram, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360 graus. Agora, vamos somar os ângulos de 180 graus. Observem, são quatro ângulos de 180 graus. Então, ou nós somamos, ou nós multiplicamos 180 por 4. Não é verdade? Então, esse resultado é igual a 720 graus. Então, novamente, temos uma equação do primeiro grau com a incógnita SE. Precisamos passar o 360 graus para o lado direito com a operação inversa. Então, podemos reescrever SE é igual a 720 e o 360 que estava positivo fica negativo. E, fazendo essa conta, encontramos que a soma dos ângulos externos do quadrilátero também é 360. Olha que legal! Agora, vamos ver essa soma de uma forma diferente. Observem o pentágono. Esse pentágono tem cinco ângulos externos. A quantidade de ângulos externos é correspondente à quantidade de lados do polígono. Vamos agrupar esses ângulos externos. Essa figura formada pelos ângulos externos do pentágono é uma volta completa, que corresponde a 360 graus. Ou seja, concluímos que a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer é igual a 360 graus. Isso sempre vai acontecer. Então, não esqueça. Agora que nós sabemos que a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer é igual a 360 graus, podemos calcular a medida do ângulo externo de um polígono regular. Antes, vamos lembrar. Um polígono regular é aquele que possui todas as medidas dos seus lados e ângulos iguais. Vamos ver alguns exemplos no dia a dia. Ele é um símbolo de trânsito e tem a forma de triângulo equilátero. Vamos ver outro exemplo. Temos um tabuleiro de xadrez, que tem uma forma de quê? De quadrado. Tanto o triângulo equilátero e o quadrado são polígonos regulares, pois têm medidas de ângulos e lados iguais. Vamos ver o triângulo equilátero. A medida de cada ângulo interno é igual a 60 graus. Já no quadrado, a medida de cada ângulo interno é igual a 90 graus. Agora, vamos ver a medida do ângulo externo de um triângulo equilátero. Nós podemos traçar três ângulos externos. Observem, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos externos dividido pela quantidade de lados. O triângulo tem três lados. Então, AE é igual a 360 dividido por 3. E fazendo essa divisão, encontramos a medida de cada ângulo externo do triângulo equilátero, que é igual a 120 graus. Observem, se agruparmos os ângulos externos, a soma tem que dar 360 graus, que é uma volta completa. Agora, vamos ver para o quadrado. Vamos traçar os ângulos externos. Temos quatro ângulos externos, pois o quadrado é um quadrilátero. Então, cada ângulo externo é igual à soma dos ângulos externos de um polígono qualquer, que é sempre 360 graus, dividido pela quantidade de lados. No quadrado, nós temos quatro lados. Fazendo essa divisão, encontramos a medida do ângulo externo do quadrado. O quadrado tem os seus ângulos externos medindo 90 graus. E agrupando todos os ângulos externos desse quadrado, nós encontramos uma volta completa, que é igual a 360 graus. Muita informação, não é? Mas a melhor forma de praticá-las é na forma de exercício. Vamos lá? O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, sendo um símbolo das Forças Armadas desse país. Esse nome se dá por ter sua estrutura semelhante ao polígono de cinco lados. Supondo que esse pentágono é regular, determine a medida de cada ângulo externo e interno da sua estrutura. Vamos lá? Observem. Primeiro, vamos calcular o ângulo externo. Sabemos que podemos determinar a medida de cada ângulo externo, que chamaremos de AE, dividindo 360 graus pela quantidade de lados. O pentágono regular tem cinco lados, então vamos dividir por cinco. Assim, nós encontramos 72 graus. Ou seja, a medida de cada ângulo externo do pentágono regular é igual a 72 graus. Agora, vamos calcular a medida do ângulo interno. Observem que nós temos cinco ângulos internos. Mas nós sabemos que a soma de um ângulo externo mais o ângulo interno é igual a 180 graus, pois esses ângulos são suplementares. Então fica fácil. É só montar 72 graus mais o ângulo interno, que nós chamaremos de AI, é igual a 180 graus. Virou uma equação de primeiro grau. E minha incógnita é o AI. Agora é só passar os 72 graus para o outro lado, mudando a operação. Ele está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, AI é igual a 180 graus menos 72 graus. Assim, fazendo essa conta, encontramos AI igual a 108 graus. Isso significa que a medida de cada ângulo interno do pentágono regular é igual a 108 graus. Então, concluindo o nosso exercício, podemos dizer que a medida do ângulo externo é de 72 graus e do ângulo interno é de 108 graus. Bom, por hoje é só. Mas aprendemos muitas coisas hoje, não é verdade? Aprendemos que a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer é sempre 360 graus. Aprendemos que somando o ângulo interno e o ângulo externo adjacente a ele é igual a 180 graus. Aprendemos também que a medida de ângulo externo de um polígono regular é só dividir 360 graus pela quantidade de lados. Espero que tenham curtido a aula. Façam os exercícios correspondentes a esse assunto no material didático Rio Educa. Aguardo vocês na próxima. Um abraço!